Boa noite pessoal Zé Carlos aqui, um videozinho pra vocês aí, tô sumido aqui né pessoal Você que é novo aí já aproveita, se inscreve aí Já deve ter mais ou menos um mês que eu não ponho vídeo Mas foi a correria aí do fim de ano, de início de ano Eu fiquei alguns dias de férias também Peço desculpa aí pela... Às vezes o pessoal que eu tenho ali no Telegram ou se não no Instagram Me cobrava os vídeos Mas realmente foi umas coisas aí que eu andei resolvendo E fiquei um pouco engarrado pessoal Mas graças a Deus estamos de volta na luta E tô registrando já aqui a saída do parque, da empresa Tá frio pra caramba, 2 graus agora nesse momento Olha, saí aqui do parque da empresa, tô na Nacional 310 Até o Wesley me perguntava aqui se eu não ia gravar mais vídeos Mas realmente aí tava com umas coisas na cabeça pra resolver E tive que focar pessoal Também andei estudando aí um pouco Mas estamos de volta aqui na luta Já vamos registrar aqui coisas diferentes Neve, tempo frio Alta estrada cortada por causa de neve Mas faz parte pessoal Agora nesse momento do vídeo São 2 horas da manhã Aliás, 5 para as 2 da manhã Vamos fazer aí mais ou menos 750, mais ou menos 770 quilômetros, mais ou menos Até onde vamos fazer o primeiro descanso Mas espero que esteja tudo bem com vocês aí Eu e o Wesley estamos aqui na dúvida Se a gente vai pra Itália ou se a gente vai pra Alemanha Agora a gente só vai saber amanhã Amanhã não, hoje ainda Quando o colega chegar aí com o reboque carregado Pra ver pra onde que tá o documento de entrega Na nossa cabeça aí A gente tava Tá indo pra Itália Mas pela escala O colega que foi pra Itália Saiu ontem Então Tamo aí na dúvida Só vamos ter certeza Quando a gente Tiver terminada a nossa pausa O nosso descanso Que o colega chegar com o reboque É que a gente vai saber Ou A gente até consegue saber antes Ligando pra empresa Mas pra vocês verem aí pessoal Tá bom tempo aqui em Portugal Né? Bom tempo que eu digo assim Não tá chovendo, né? Tá muito frio Mas Sem chuva Aqui nessa região também de Portugal Como a maior parte de Portugal não neva Quando a gente veio aí Da outra viagem passada É A gente apanhou neve Em Chaves Vila Pouco de Aguiar A gente não passou lá Mas tava com bastante neve Mas que tá frio Tá Temos aí também pessoal O grupo do Telegram Tá aí na descrição do vídeo Você que quer participar Que quer conversar por lá também Se quiser adicionar no Instagram também Chamar a gente em box E aí E aí E é isso pessoal Quem já viu aqui eu filmando essa Nacional 310 Sabe que aqui é bem É muito estreito Pra andar aqui Tem sido alguns dias De desafio aí nas viagens Pra gente que tá aí no trecho Por causa da neve A viagem passada mesmo A gente teve que parar Um pouco antes A gente teve que fazer desvio Porque fomos obrigados Porque a polícia interditou a autoestrada E mesmo os lugares que podia andar Também tava muito Tinha muita neve Tinha que andar com muito cuidado ali Muita atenção Pegamos tempestade de neve também E aí E aí Amém. 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 E é isso pessoal, a gente já já está passando ali dentro de, não sei se vocês viram aí, não sei se era um gato que atravessou aqui a nacional, provavelmente. Mas já já, como eu ia dizendo, a gente está passando ali por dentro ali das taipas, depois vamos sair na A7, sentido Chaves. Antes vamos passar pela cidadezinha de Faf, que é muito bonita, que vocês já devem ter visto por aí, em uma das filmagens dos vídeos anteriores. Esse é o lado bom pessoal, de sair essa hora, porque você também aqui, como é um lugar ruim para andar, vamos dizer assim, você não tem trânsito, né? Então, anda mais tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então é isso pessoal, fica aí a nossa volta aí. Vamos registrando essa viagem, a subida e a descida, chegada aí nos clientes também. E a gente vai se falando, pessoal. Olha, qualquer coisa, chama lá no inbox do Instagram, está aí na descrição o arroba do Instagram, o grupo do Telegram também. Fiquem com Deus, a gente vai se falando, obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de compartilhar aí no Facebook, nos grupos de WhatsApp aí, mandar aí para o seu amigo. Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Tchau.